Qual o tamanho e o peso ideal de 30 semanas? Bom, o peso esperado de um feto de 30 semanas, o peso é cerca de 1,4 kg. E ele mede da cabecinha, não sei se dá pra ver aqui, da cabecinha até a área do bumbum, cerca de 28 cm. Você está aí com 30 semanas no seu sétimo mês de gravidez. Mas, nesse período, é um período muito importante já pra você começar já arrumando a mala da maternidade, a lavar as roupinhas do bebê, a organizar se você quer passar, colocar nos pacotinhos, né, pra evitar a poeira. Mas já deixar tudo organizadinho, tá bom? Por quê? Vai que esse bebê venha a nascer antes da hora, tá? Daí já está tudo organizada, a mala do bebê, a sua mala também, tá bom? Então, esse aí é o peso ideal, mas o bebê, ele pode oscilar um pouquinho mais do que 1,4 kg, tá? E também pode ficar um pouquinho a coisa abaixo. Vai depender também da estrutura genética e da carga genética que esse bebê recebeu da parte da mãe e também da parte do pai. Tchau. Tchau.